Fala galera aqui o Guilherme e eu tô fazendo e é eu terminei a leão de coral só que eu acho que expressa celeste eu não sei como que é mas eu não fiz a extensão dela porque eu tava com preguiça e não queria porque eu sou baita preguiçoso bem primeiro como eu disse também eu aumentei a liga 7 rubi agora é assim ó você você pega o destino luz os você vai pra frente para eu não você vai pra frente aqui o pátio aqui se chega a pra cá já que ficou muito errado um pouquinho errado né eu tenho um monte de coisa aqui no monte de parte será porque é aqui pra baixo vou fazer um azul eu não sei como vou fazer desculpa que eu tô meio gripado então pra cá vocês pra cá é a rua então aqui ó que destino goianazes as estações ficaram bem errado porque eu coloquei tudo no lado esquerdo sem querer não não sabia bem aqui estação que é a estação braço eu vou colocar o carro e passei bagarinho para o caminho não tá aí eu volto aqui aqui estação braço faz conexão com o método do metrô mais pra frente mais pra frente vai ser a estação de tatuapé ali eu tô fazendo minha construção ainda também construção aqui vai ser a tatuapé nossa tem um tá aí embaixo da ponte para não pegar chuva mas vai demorar muito para demorar muito pra demorar muito pra você perder para chegar na corrente da queda porque está fazendo as estações na linha três vermelha chegando entre a gente da que era a corrente da queda por aí pronto ali já é terminal ali eu coloquei alguns postes ali aqui já é que é tinha errado um negócio aqui que é josé bonifácio da bugadaria letra a próxima é dom bosco mandar um bolso parei aqui ó que é dom bosco que você serve sem teto aqui ó a próxima ó aqui já muda os trilhos para cá que é terminal terminal guianás tá bem bugada porque né não tá muito aumentado mas tá bem as linhas que tá em fase de construção eu coloquei ela até corrente da queda para ficar bem rápido aqui ó você pega linha 3 vermelha vê que a linha 3 vermelha não tá pronta cada estações da linha 3 vermelha que não tá pronta eu coloco esse negócio aqui quando tá ligado eu coloco ligado tipo assim ó quando tiver pronto eu coloco aqui aqui não tá pronto aqui não tá pronto aqui não tá pronto mas aqui já tá pronto já tá pronto não só falta eu acabar aqui pra cá essa situação já tá pronto mas porque já tá pronta as instruções já tá pronto mas aí tá pronto mas aqui tá pronto já tá pronto isso aqui eu não sei tipo mano tá muito errado tu tá errado tu tá fazendo é sério E pra lá É E essa aqui E essa aqui está em frente E é pra nós Tira a cair E pronto Aqui já tá pronto Aqui eu Ó Aqui eu já fiz, né Aqui é a linha da estruqueza Não tá pronta Vou colocar a paquinha depois É E também A luz Vou mostrar umas coisas também Que eu fiz Quando a linha 12 Safira estiver pronta Vou colocar aqui a Aero Express aeroporto Que eu coloquei aqui em inglês Aeroporto express Não sei falar inglês É, tá certo Eu acho que tá Mas Também a linha 13 de ar Eu acho que vai estar pronta Em alguns meses Sei lá quando E Tá bom Pra cá eu já fiz Os olhos Da foto linha 4 Amarela Eu sei Agora eu tô curioso De fazer linha 4 Amarela A luz já ficou bem Bem estranha Vamos Pra quem não viu O vídeo Da linha 12 Diamante Antes Eita Mas agora eu não sei o que falar Bem Então até a próxima gente Falou Eita Eita